Muito bem, Ana, estamos de volta para toda a rede Jovem Pan e a Procuradoria-Geral da República pediu nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da investigação para apurar a suposta participação de parlamentares no financiamento e na organização de atos alegadamente antidemocráticos. O parecer do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, afirma que as investigações da Polícia Federal não conseguiram apontar a participação dos deputados e senadores nos supostos crimes investigados. O inquérito sobre os atos antidemocráticos foi aberto pelo STF e está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Como é que você avalia essa decisão, Fiuza? Olha, não é a primeira vez que a Polícia Federal informa que não encontrou esses supostos indícios alegados pelo STF. O inquérito contra os supostos atos antidemocráticos e fake news são inquéritos gêmeos que até aqui, até onde a vista alcança, até onde o que nós encontramos de responsabilização possível de delito, de crime, qualquer coisa, só serviu para perseguição. Esses inquéritos só serviram para perseguição. Por quê? Porque a longevidade que eles já têm seria e a estridência que eles têm, porque são conduzidos, principalmente, a partir de um certo momento, pelo ministro Alexandre de Moraes, fazendo diligências, inclusive, como está... É muito grave esse pedido da PGR baseado na Polícia Federal, porque para você fazer diligências contra parlamentares, você precisaria ter bases, indícios fortes. E se você não tinha, agora a suspeita recai sobre a origem dessas diligências. Então, elas foram pedidas por quê? Se não havia nada, e a gente sempre cita aqui, não interessa de quem é aliado, parlamentar, etc. Interessa que as garantias aos parlamentares são garantias da representação popular, ou seja, são garantias da democracia. Então, nós estamos vendo isto, que esses inquéritos, que muitos juristas importantes, um deles classificado por um próprio membro da Suprema Corte como inquérito do fim do mundo. Inquéritos bastante duvidosos e, no mínimo, controversos, eles estão aí, hoje, Marcelo Matos, precisando... A única salvação para eles e para quem os conduz seria o aparecimento de algum resultado que confirmasse a sua necessidade. Esses resultados não aparecem, então, quem os conduz, os mentores e os condutores deles, têm respostas a dar à sociedade. Muito bem, Augusto, a PGR, então, pediu nesta sexta ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da investigação para apurar suposta participação de parlamentares no financiamento e organização dos atos alegadamente antidemocráticos e o parecer do vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, afirma que as investigações da PF não conseguiram apontar a participação dos deputados e senadores, portanto, e que são investigados, Augusto. Atos antidemocráticos? Exatamente. Eles já sabem o que são atos democráticos? Qualificaram isso aí corretamente, claramente ou não? Esse inquérito meio secreto que iniciou esses parlamentares, confesso a minha ignorância quanto a isso, porque essa confusão que arma o STF é tão grande, a insegurança jurídica é tão aguda que a gente não sabe mais quais são as acusações, em que é que eles se baseiam e tal. Virou clandestino o comportamento do STF. Eu sei que tudo que vem da Procuradoria-Geral da República, para o bem ou para o mal, e tudo que decide o STF, concordemos ou não com a decisão, merece ser examinado com lupa, porque pode ser influenciada por tudo a decisão, menos pela legislação, menos pelo que está previsto no Código Penal e nos demais códigos aí que regem a legislação brasileira. E a investigação está aberta, né, Zé Maria? Não acaba nunca, né? É eterno. Pois é, o Augusto joga dúvidas sobre uma grande certeza de alguns integrantes do Supremo, né? Mas o que diabo é um ato antidemocrático se foi um ato democrático, aberto, transparente e popular? Como realizar um ato popular, Augusto, em praça pública? Como fazer uma manifestação pública democrática antidemocrática ao mesmo tempo? Olha, uma vez eu estava num encontro aqui em Brasília, numa solenidade, num coquetel, conversando com o ministro do Supremo, e o debate era sobre a aplicação da lei ficha limpa. E ele, o ministro, dizia, é uma lei boa, ela é uma lei moderna, que vem a atualizar a política, mas o debate era sobre a aplicação retroativa. E aí ele dizia, o ministro, nós estamos aqui comemorando o aniversário de fulano. Tudo bem, estamos aqui bebendo, comemorando. Aí vem uma lei e diz, é proibido comemorar aniversário, e a pena é tal. E nós que comemoramos aniversário no mês passado ou no ano passado, né, quando era legal, e agora poderemos ser presos, dizia ele, para questionar a aplicação retroativa da lei ficha limpa. E em seguida, na semana seguinte, o plenário do Supremo decidiu aplicar de forma retroativa a lei ficha limpa. Aí com outro argumento, dizendo que o direito de se candidatar, ele não é um direito individual, mas uma condição, elegibilidade é uma condição e não um direito de uma pessoa, daí a diferença. Para você ter uma ideia, como existem debates até entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Mas isso aí, não há dúvida, se um ato é democrático, se um ato é aberto, se é uma manifestação pública, se é uma manifestação popular, ela obrigatoriamente é democrática. Essa determinação, que foi uma determinação para a Polícia Federal investigar esses atos, na verdade, na verdade, queria atingir o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. Mais exatamente, o Palácio do Planalto, focando mais ainda a família do presidente Jair Bolsonaro. Aproximando mais o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Sabe por quê? Você acreditava naquela época em outro gabinete, não é o gabinete paralelo, mas o tal gabinete de crise. E o foco nos parlamentares era o financiamento. Essas manifestações populares, elas não têm absolutamente nenhum financiador oficial. O que existe é o seguinte, é uma manifestação espontânea e, portanto, não há investigação. Onde há dinheiro a rastro e a Polícia Federal não encontrou esse caminho do dinheiro. Agora você, Ana, dois minutos para você, Ana Paula. Matos, nem vou precisar dos dois minutos, não, porque aí meus colegas já disseram praticamente tudo. A única pergunta que fica é como que advogados ainda não têm acesso a todo o inquérito, a todo o processo. Isso Jair já está fazendo aniversário. E em relação à palavra antidemocráticos, o Augusto colocou o que são atos antidemocráticos. Eu acho que se a gente for usar essa palavra, que eles usam de uma maneira absurdamente leviana, como se qualquer manifestação legítima fosse algum ato antidemocrático, acho que se a gente for realmente olhar o que acontece em relação a essa palavra, a gente tem que colocar o que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal fazem. Porque se vilipendiar a própria Constituição não é um ato antidemocrático, eu não sei o que é, Matos. Muito bem, obrigado.